O senhor tem 800 relíquias? Sim, de santos, beatos, servos de Deus. Muitas eu ganhei de um bispo emérito e eu fui visitá-lo. Ele era da minha diocese, já faleceu. Ele já tinha um monte. Ele tinha, ele trouxe do Conselho Vaticano II essas relíquias. E ele já de idade, ele veio com uma caixinha, eu tenho essa caixinha guardada até hoje com muito carinho. Eu era seminarista na época. Ele chegou a mim, eu vou lhe dar porque eu vou morrer e vai se perder, vão jogar fora e tal. E me deu aquela caixinha. Eu visitava muito ele, eu gostava muito dele, muito sábio. E assim, como todo jovem, a hora que eu peguei aquela caixinha na mão, a minha vontade era ir embora logo. Porque eu queria ver quais relíquias tinham ali. Fiquei mais um pouco com ele, me despedi dele, fui embora. A primeira coisa que eu fiz na hora que eu entrei no carro foi abrir a caixa. Ali tinham mais de 100 relíquias de santos e beatos e santos antigos da igreja, como Santo Inês, São João Batista. Os santos do início do cristianismo. São João Batista? São João Batista dos ossos. Mas o que de São João Batista? Dos ossos de São João Batista. Não, 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 padre. Sim. E aí, vamos lá, com o documento, o certificado de autenticidade da Causas dos Santos. É uma bula em latim, antiguíssima, de 1965. Então, lá do Conselho Vaticano II, tem a bula que declara que aquela relíquia é autêntica. Porque toda relíquia de um santo, ela precisa ser acompanhada de um documento para dizer que ela é verdadeira. E tem todo o procedimento. Então, para ser relíquia mesmo, principalmente primeiro grau, tem que ter o documento. Tem que ter um documento de autenticidade. Essa daqui é considerada de primeiro grau? Não tem classificação de graus. É porque não tem classificação, porque é uma pedra. Não é do São Miguel. Mas, no caso, quando é de um santo, é bom que acompanhe. Sim, é necessário o documento de autenticidade acompanhar para garantir que ela é verdadeira. O pessoal fala que antigamente vendia relíquias, simonias. Passou um tempo que sim. Houve um período na história da igreja, o período que a gente fala de Idade Média, que houve muito isso, coleções. O culto das relíquias nesse período não era por devoção, mas eles pensavam que era uma mágica, um poder. E era por uma questão de poder também. Por exemplo, o príncipe da Alemanha, no período lá de Lutero, ele tinha uma coleção de mais de 9 mil relíquias, que ele colocava uma vez ao ano, e as pessoas visitavam e pagavam para ver. Então, era mais uma questão de poder e não olhar para aquilo que é sagrado. A igreja nunca concordou com isso. Então, não que a igreja foi conivente aqui, mas é um período da história, como toda história, temos os momentos ruins da história. Mas a igreja olha para a relíquia com amor, porque ali se faz presente o céu. Então, quando nós falamos de uma relíquia, ali está o céu. Por exemplo, eu tenho uma relíquia da paixão de Jesus, eu tenho todas, mas uma que eu contemplo e eu fico pensando muito na dor de nosso Senhor, é da coroa de espinhos. Espera aí, vamos lá, vamos com calma. Agora, vamos com calma. Espera aí, espera aí, espera aí, você que está aí, vamos lá. O senhor tem média de 800 relíquias. Sim. O senhor mora com a milícia celeste em casa. Então, é bom que dá medo de pecar, porque está na frente dos santos, e ao mesmo tempo, ninguém pergunta se o senhor tem medo de alma ou não. Tipo assim, eu sei que alma não existe, eu não sou herege não, meu povo. Mas tem gente que não entende, você não tem medo não de o fantasma do santo aparecer de noite em uma casa que tem 800 relíquias, pedaço de osso, pedaço de sangue. Imagina aí, Maurício, eu não sei, tem gente que tem medo, eu não tenho medo. Mas como é isso, padre? Já teve gente que perguntou para mim, você não tem medo, nojo, é osso, né? É osso. E se a gente olhar os olhos assim, de uma forma crua, realmente é osso de uma pessoa. É osso e sangue e tal. É sangue, cabelo. E 800 relíquias. Mas assim, é diferente. Tem uma sala lá na casa do senhor. Tem, tem um lugar reservado. Que cabe tudinho, bonitinho. Na verdade, elas não ficam expostas, ficam guardadas em um lugar de segurança. O meu maior sonho, espero isso um dia realizar, com a graça de Deus, é ter uma igreja e a igreja seja destinada a isso, a capela das relíquias, para que essas relíquias sejam colocadas e lá nunca mais tiradas. Sim, sim. Porque o intuito delas é essa, a veneração pública. A veneração. E eu me sinto, às vezes, que eu estou lesando o santo, ou tirando do povo. Porque fica guardado. Porque elas ficam guardadas. Graças a Deus, eles viajam muito. Viajam. Eles viajam, eles passeiam muito, eles trabalham bastante. Então, sempre vai para uma paróquia, que solicita. Muitas vão para a dedicação de altar. Então, tem todo... Vai para muitos lugares. Mas eu espero, antes de morrer, antes de ir para o céu morar com eles, que eu realize esse sonho que eu tenho de uma igreja, para que essas relíquias sejam colocadas e lá permaneçam, para que as pessoas possam rezar e contemplar a realidade mística. Vamos rezar por isso. Amém. 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 Amém.